O senhor acha que nessa eleição de 2022, muitos partidos irão sumir porque não vão cumprir a cláusula de barreira, presidente? Eu acho que nós vamos ter aí um universo de 14 a 18 partidos que vão sobreviver, o que ainda é um número muito alto. Quantos tem hoje aí no Congresso Nacional? Quando nós iniciamos pela primeira eleição, depois de implantada a cláusula de desempenho, nós tínhamos 39 habilitados. Com as eleições de 2018, habilitaram-se 21, tivemos algumas fusões, hoje nós temos 23. Então, eu acredito que nós vamos ter no máximo 18. Então, vamos avançando devagarzinho. O ideal é que o partido tenha em torno de 8 partidos. 8 partidos. O senhor prevê alguma fusão aí após as eleições de 2022? Sim, por parte daqueles partidos que não atingiram a cláusula de desempenho. Então, com a fusão, essas lideranças e o trabalho partidário que elas fazem ou fizeram, vão estar abrigados dentro do partido onde elas fizeram a fusão ou onde foram incorporados.